E aí pessoal voltando aí nossa quarta aula agora do cubo mágico nós temos as duas camadas montadas O que vocês vão fazer pessoal? Sempre o lado que tiver mais amarelo vocês deixam do lado o seu ombro esquerdo Como aqui não tem muito vamos deixar assim Vocês vão pegar essa camada e fazer isso Entendeu? E depois vocês voltam aqui atrás Faz isso, sobe essa, joga essa Vem aqui atrás, faz isso, sobe também Volta e desce e desce aqui de novo Você viu que agora já aumentou os amarelos aqui Deixa esse Lzinho aqui do seu lado esquerdo, faz a mesma coisa Vai, joga de cima Vem aqui atrás, faz isso, volta pra lá e desce e volta pra cá Já deu uma mudada novamente Sempre não dá na primeira Até, vai fazendo isso aí até dar a cruz aqui que vocês precisam Somente isso, vai, volta, volta, volta pra lá, volta aqui e desce aqui E nós temos aqui uma cruz Está vendo que deu uma cruz aqui? Às vezes a cruz sua pode dar diferente Às vezes pode dar diferente Por isso que eu estou com dois cubos aqui Vamos tentar nesse aqui Vou fazer aqui mais rápido Às vezes ela pode dar assim, com um canto montado E ela pode dar aqui Com dois cantos já montados Um canto, dois cantos Se ela der dois cantos O nosso próximo passo que eu vou ensinar pra vocês Você vai deixar isso aqui, do seu lado direito Se ela der um canto só Você vai deixar esse canto do seu lado esquerdo Depois eu vou explicar pra vocês Certo? Então esse aqui foi Se não falha a memória É a quinta aula, né? Se não falha a memória É a quinta aula Então Vamos agora montar Vou ensinar vocês nos dois Que às vezes dá diferente Beleza? Na nossa próxima aula Ensinar vocês A montar esses cantos que estão faltando Está vendo que está faltando um canto aqui? Está errado Está errado Montar esses cantos que faltam Certo, pessoal? Então segue aí a nossa próxima aula Beleza?